Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Prêmio CBLOL, a votação do All Stars, novas skins Sabugueiro, novas skins das Espadas, cronograma de novos eventos, mercado de essências azuis, loja de pontos de prestígio e diversas outras coisas no League of Legends como o rework do Dr. Mundo. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o videozinho. A primeira coisa que eu tenho a comentar com vocês é que já está rolando o Prêmio CBLOL, no caso eles estão definindo agora quais vão ser os indicados do Prêmio CBLOL, a votação do craque da galera já aconteceu, ela já passou e o Loosportes.com está divulgando aos pouquinhos os indicados nas categorias de Prêmio CBLOL aqui para melhor jogador, melhor topo, melhor caçador, melhor meio, melhor atirador, melhor suporte, melhor técnico, prêmio jogador revelação, melhor jogada e craque da galera. Ao todo, são 10 premiações diferentes e o Prêmio CBLOL, essa grande premiação relacionada ao CBLOL, vai acontecer no dia 24 de novembro e vou mostrar para vocês alguns dos indicados em cada uma dessas categorias, os indicados que já foram divulgados ali no Loosportes.com. Olha só, temos aqui para a categoria de jogador revelação, temos o Sting, o Bankai e o Toots, eu imagino que o Toots vai ganhar o midlaner da Kabum, tendo em vista que ele conseguiu vencer o primeiro split do CBLOL. Para a parte de categoria melhor jogador, na minha opinião, apesar daquela final desastrosa da PEN, eu acredito que o melhor jogador desse ano aqui no CBLOL foi o TNOS, que o TNOS vai ganhar nessa categoria de melhor jogador. Na parte de melhor técnico, o Maestro vai conseguir vencer porque ele venceu o segundo split, mas na minha opinião, o Abaxial merecia muito ganhar esse prêmio de melhor técnico porque ele salvou a Kabum, que no primeiro split estava muito, muito mal, conseguiu botar para ser campeã brasileira, no caso, campeã do CBLOL no primeiro split e no segundo split ele levou a Kabum para as semifinais. Na minha opinião, o Abaxial deveria ser eleito o melhor técnico do CBLOL nesse ano aqui, nesse prêmio CBLOL, mas provavelmente esse prêmio vai ficar mesmo para o Maestro. Temos aqui outros indicados para a parte de melhor topo, os indicados são FNB, Robô e Thai. O FNB fez uma temporada muito, muito boa, principalmente no segundo split. Para mim, atualmente, ele é o melhor top do CBLOL e eu espero que ele consiga ganhar nessa categoria melhor topo. Para melhor caçador, vai ficar provavelmente para o Carioca devido a um segundo split muito bom que ele teve. Acho até que ele foi realmente o melhor jungler aqui do CBLOL. Lembrando que todas as premiações, elas são definidas através do voto de diversas pessoas que são consideradas especialistas na área, apenas na parte do crack da galera que a comunidade define e que já definiu aqui os votos deles. Lá no dia, acho que 4 de novembro acabou a votação do crack da galera e que muito provavelmente vai acabar ficando para o BRTT ou para o TNOS, o prêmio do crack da galera. Vou comentar também sobre o All Stars. Hoje é o último dia da votação para o All Stars. Votem lá no site do vote.lawspots.com. Vocês podem votar para todos os times do All Stars. Time do NA, time do EU, time brasileiro. Só que, é claro, os seus votos têm mais valor para a região brasileira. As outras regiões, no caso, quem é do EU tem mais votos na parte do EU. O voto dele vale mais. Quem é do NA, o voto dele vale mais no NA, no caso. Mas todo mundo pode votar em todas as regiões, só que os votos brasileiros vão valer menos nas outras regiões. Assim como a galera do NA tem menos peso para definir quem vai ser o time brasileiro aqui para o All Stars. E para o All Stars, a gente tem essas parciais de top 3 aqui. Temos o FNB em primeiro no top. Na Django, temos o Carioca com 42%. O TNOS está com 67% e vai ganhar disparadamente a parte da midlane. Para DC, temos o BRTT. E para suporte, temos o ESA. Eu imagino que eles vão continuar com aquela regra de limitar dois jogadores por organização para não ficar um time da mesma organização completo, digamos assim. E nesse sentido, muito provavelmente vai acabar que o BRTT e o TNOS vão ser os caras que vão dar PEN para DC e mid. O Carioca está ganhando na Django e o ESA está ganhando de suporte. Mas como eles têm menos porcentagem de votos, provavelmente quem vai entrar vai ser o Revolta e vai ser o Redbert. E aqui no parte do top vai ficar o FNB, porque ele é o único cara da PRG aqui que está muito bem votado. Provavelmente o nosso time brasileiro para o All Stars vai ser FNB, Revolta, TNOS, da RTT e Redbert. Se eles não tiverem mudado essa regra de limitar dois jogadores por organização, votem lá. Dá uma olhadinha no vote.lawesports.com. Caso vocês ainda não tenham votado, dá uma olhadinha aqui nesse site e votem aqui para o seu time brasileiro. E se você quiser montar os times das outras regiões para o All Stars, vocês podem votar também aqui no vote.lawesports.com. Aqui eu também vou comentar com vocês que o evento do All Stars vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de dezembro. E provavelmente a gente vai ter drops. Para quem ficar assistindo aquele campeonato vai ter drops. Eu espero que não seja só drop de cápsula KDA, que seja drop de outra coisa, de skins de preferência aqui para o evento do All Stars nos dias 18, 19 e 20. E no dia 17 de dezembro, como já foi confirmado numa matéria falando do All Stars, vai chegar a skin do Warren Sabugueiro. Vai ser uma skin com todos os lucros destinados para instituições de caridade. E vai ser lançada no dia 17 de dezembro, um dia antes do All Stars, que acontece dia 18, 19 e 20 de dezembro. Se vocês quiserem mais informações acerca do evento do All Stars, que agora eles têm um formato um pouquinho diferente. E ficou bem mais interessante para a gente assistir. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui de evento All Stars do LoL, com a nova skin do Warren Sabugueiro e mais KDA com roupas da Louis Vuitton. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falo um pouco mais acerca do evento do All Stars e como vai funcionar tudo aquilo nesse evento bem maneiro de Liga Flares, nesse torneio aqui, entre várias regiões. Agora eu vou comentar com vocês do cronograma previsto de patches. Isso eu já mostrei para vocês em diversos vídeos, mas não custa relembrar. No 10.23 chegou o patch com a nova loja de itens. Esses patches que eu estou mostrando aqui são datas previstas. Essas datas podem mudar se a Riot decidir mudar. Para o 10.24, dia 24 de novembro de 2020. E o 10.25, patch 10.25, vai chegar no dia 9 de dezembro. E aqui eu já posso dar umas datas que estão praticamente confirmadas. No dia 23 de dezembro é uma data que aparece naquele roadmap do client. Se você der uma olhadinha no client, vai aparecer um roadmap que é o mapa de cronograma de eventos do LoL, que vai ter um dia lá específico para dia 23 de novembro, que alguma coisa vai ser anunciada. E no dia 26 de novembro, como é quinta-feira que geralmente as skins do LoL são lançadas, no dia 26 de novembro teremos o lançamento das skins cósmicas. Lembrando que todas aquelas skins cósmicas não vão ter passe, não tem passe cósmico e não tem como você conseguir molduras, se não me engano, dessas skins cósmicas. O 10.25, o que a gente tem meio que definido já, é que teoricamente novas skins vão ser lançadas no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro porque é uma quinta-feira, então nesse dia 10 de dezembro provavelmente vai ter novas skins. E no dia 11 de novembro é uma data no roadmap, provavelmente vai ter algum tipo de anúncio nesse diazinho do dia 11 de novembro. Pro dia 17 de novembro é a data do Orne Sabugueiro, como eu mostrei pra vocês, dia 17 de novembro vai chegar a skin do Orne Sabugueiro disponível na loja. E aqui eu mostrei pra vocês algumas coisas que vão ser lançadas ainda pra esse ano e temos que comentar do seguinte. Tema das espadas e sabugueiro devem chegar no patch 10.25, muito provavelmente no 10.25 a gente vai receber novas skins sabugueiro, além da skin do Orne Sabugueiro e também skins dessa temática das espadas aqui, temos 6 espadas diferentes. Temos os campeões com skins confirmadas para 2020, praticamente confirmadas, a gente tem Azir, temos o Nautilus e o Ivern, que se não ocorrer nenhum tipo de problema no cronograma de lançamentos de skins do LoL, é pra chegar a skin pro Azir, pro Ivern e pro Nautilus e também essa skin obviamente do Orne Sabugueiro. Lembrando que o Nautilus ganhou aquela skin Nautilus Conquistador, mas mesmo assim ele vai ganhar uma nova skin ainda esse ano. Tem também a skin da Diana de edição de prestígio e a versão normal, que vai chegar ainda em 2020. Temos o Mercado de Essências que deve chegar no finalzinho de novembro ou no começo de dezembro. Temos um novo campeão suporte tanque, é aquele campeão suporte tanque que foi comentado no Roadmap que falou do rework do Dr. Mundo. Temos um jungler romântico que provavelmente eu acredito que ele vai chegar só em 2021 mesmo. O Passa da Diana de Prestígio deve chegar em dezembro e um pouquinho depois deve vir essa loja de pontos de prestígio com todas as skins prestígio do ano de 2020 disponíveis. As skins prestígio de 2019 e de 2018 não vão aparecer. E lembrando que nessa loja de pontos de prestígio, provavelmente a Heart vai colocar ícones, emotes e saco de brindes aqui para a galera que não tiver 100 pontos de prestígio poder queimar os seus pontos de prestígio de 2020 até o dia 28 de janeiro, porque dia 28 de janeiro todos os pontos de prestígio expiram e aí vai entrar a nova rotação de pontos de prestígio, os pontos de prestígio para 2021. E como eu comentei aqui, o Passa e a loja vão ficar disponíveis juntos brevemente. Vai ter um momento em que a loja de pontos de prestígio vai ficar disponível e o Passa da Diana também ao mesmo tempo. E ainda tem o rework do Dr. Mundo, que muito provavelmente vai chegar só em 2021. Esse rework foi adiado e eu vou mostrar para vocês uma confirmação acerca disso. Aqui está o suporte tanque, naquele roadmap específico que falava do rework do Dr. Mundo mostrava essa imagem aqui sobre o suporte tanque. E tinha também o jungler romântico. O jungler romântico era dessa mensagenzinha aqui. Obsessão problemática. O que vocês fariam por amor? Iriam até os confins do mundo? Desistiriam de tudo o que tem? Chegariam até a linha tênue que separa a vida e a morte? Se tiverem disposição para qualquer coisa mesmo, vocês podem acabar se apaixonando pelo novo duelista da selva, que arrasará corações e possuirá mentes no início do ano que vem. E tinha essa imagem aqui bem maneira acerca do jungler romântico. E eu vou mostrar para vocês mais um comentário acerca deles num slide futuro nesse mesmo vídeo. Post no reedit adiando o rework do Dr. Mundo e falando do sub-tank e jungler romântico. Lá no reedit, um usuário lá do reedit conversou com o Ryoter e ele perguntou acerca da ordem de lançamentos do suporte tanque, do rework do Dr. Mundo e do jungler romântico. Ele perguntou aqui nessa perguntinha e o Ryoter respondeu que ficou da seguinte maneira. O mundo tem muitas skins que vão precisar de remake, incluindo uma skin lendária. Então o rework do Dr. Mundo não vai chegar nem tão cedo. E agora o plano atual da Riot é lançar o suporte tanque. Depois do lançamento do suporte tanque vai vir o jungler romântico, que é esse junglerzinho aqui que eu comentei nessa imagem. E depois vai vir o novo campeão do Dr. Mundo. No caso o rework do Dr. Mundo vai chegar depois do jungler romântico. Então é isso, esse vai ser o cronograma de lançamentos aqui do suporte tanque, do jungler romântico e só depois vai chegar o rework do Dr. Mundo. E eu fiz um cronograma de todas as informações do LoL, juntei tudo que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo e eu fiz os chutes do Nottling. Pois bem, eu quase nunca acerto os meus chutes, mas eu vou dar aqui os meus chutes do Nottling sobre o cronograma de lançamentos de tudo sobre o LoLzinho. Dia 23 de novembro eu acredito que vai ter a revelação do novo suporte tanque. Dia 26 de novembro vamos ter o lançamento das skins cósmicas disponíveis lá na loja pra galera comprar e também do mercado de essências azuis. No dia 10 de dezembro vamos ter a Diana Prestígio, o passe, mais três skins das espadas, mais duas skins sabugueiro, mais suporte tanque disponível para jogo. Então no caso vai revelar o suporte tanque no dia 23 de novembro e o suporte tanque vai ficar disponível junto com o passe, com a Diana Prestígio, com os skins das espadas, as skins sabugueiro e eu acho que a skin da Diana Prestígio vai ser sobre o tema das espadas lançado aqui no dia 10 de dezembro. No dia 11 de dezembro vamos ter a revelação do jungler romântico, a Riot vai mostrar pra gente o jungler romântico, como que ele vai ser, por conta daquele roadmap do client que tem uma data no dia 11 de dezembro que vai ficar muito provavelmente para o novo campeão aqui do jungler romântico. No dia 17 de dezembro a gente vai ter skin do Ornn, aquela skin do Ornn que vai lançar um dia antes do evento do All Stars, mais uma skin sabugueiro, mais uma skin Hextech, mais a loja de pontos de prestígio de 2020 chegando aqui para o dia 17 de dezembro, esse é o meu chutão aqui. E para o dia 24 de dezembro, agora sim chegamos no Natal e o Natal não foi antecipado pela Riot, realmente vai chegar em dezembro, dia 24 de dezembro vamos ter três skins daquelas das espadas que eu mostrei para vocês, mais três skins de um tema novo ou do tema de Natal, esses são os meus chutes aqui para o dia 24 de dezembro, quem sabe seja um tema de Natal, seria muito bacana se a Heart voltasse com um evento natalino. E para o dia 8 ou 9 de janeiro, para essa data mais ou menos aqui, vamos ter o começo da season e junto com o começo da season vai ter o lançamento do jungler romântico, que ele vai ficar disponível para a gente jogar com ele. Está aqui os meus chutes de lançamentos, vamos ver se eu acerto alguma coisa acerca de todos esses meus chutes, eu espero acertar pelo menos uma coisa, mas eu quase nunca acerto, é mais provável que eu erre tudo mesmo. E as perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes, o que vocês acham do time brasileiro para o All-Stars está ficando um time bom? E essa regra de limitar dois jogadores por organização é uma regra legal? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você acha desse novo time brasileiro para o All-Stars e se essa regra de limitar dois jogadores por organização, se é uma regra boa ou não, na opinião de vocês. E a segunda perguntinha é a seguinte, será que eu acerto alguma coisa nessa minha especulação de lançamentos? Será que eu vou acertar alguma coisa? Em quais datas vocês acreditam que vai acontecer o lançamento do Jungler Romântico, Rework do Mundo, Mercado de Essência Azul, Loja de Pontos de Prestígio e lançamento do Suporte Tanque? Em que data você acha que vai acontecer cada um desses lançamentos? Brinca aqui, deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo em que datas vocês acham que vai acontecer o lançamento de todas essas coisas que estão para vir em 2020 e no começo de 2021. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho e caso vocês tenham gostado desse meu videozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Siga as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são o Facebook, no Instagram e a live de transmissão roxa. E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!